Hoje é muita alegria estar participando mais um ano do congresso e hoje ali em casa falando com Deus Saberia que eu já, que eu iria ter uma oportunidade hoje, que era que está parabenizando o Aurim com a sua esposa O nosso pastor Alexandre, a pastora Bárbara, quando eu entrei ali, vi que a igreja está muito linda Vocês estão de parabéns, porque fazer a obra do Senhor não é fácil E entrar na igreja e ver tudo lindo é muito bom, né irmãos? Porque quando estamos na nossa casa, queremos tudo lindo Para o Senhor temos que dar o nosso melhor também Para isso fazer tudo E ali eu conversando com o Senhor, o Senhor colocou no meu coração esta palavra aqui Que é quase a mesma coisa do tema Que o tema é o 13, 11 Mas o Senhor colocou no meu coração Primeira pessoa licença Vestimos que estão um pouco nervoso Mas Deus vai dar graça Vestimos que a vida nos tem mais certa e repentina Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas Não há necessidade de que vos escreva Pois vós mesmos estáis inteirados com prisão De que o dia do Senhor vem Como ladrão de noite Quando andarem dizendo paz e segurança Esse que sobrevirá Repetindo a destruição Como vem as dores de Pai O que está para dar a luz E de nenhum modo escaparão A necessidade da vigilância Mas vós, irmãos, não estáis em trevas Para que esse dia como ladrão Vos apanhe de surpresa E assim são os nossos dias, irmãos Muitas das vezes Que nem foi o tema aqui Que estamos ouvindo Estão Sem vigilância E muitas das vezes Esquecemos de fazer as coisas do Senhor Se perdemos em muitas das coisas Tipo com o celular Passamos horas e horas no celular E esquecemos de estar vigilando Foi que nem a mocinha Deu a saudação aqui Por favor, estamos dormindo O que é se dormindo? Dormindo não é deitar na nossa cama Em dormindo Muitas das vezes Estamos em pé acordado Mas estamos dormindo Para o domingo Entendeu? Nós estamos fazendo a obra Quando o Senhor quer Muitas das vezes Mas é de muito tempo Vemos tendo lá E continuando o tempo Para ler a Bíblia Para falar do Senhor Vocês jovens Falem mais do Senhor O celular é uma coisa boa Mas também é uma coisa ruim Mas usem as coisas boas Do celular Para nos proporcionarem Que é o que? Pega seu celular Fala de Deus Coloca nas redes sociais E através disso Muitas pessoas serão almoçadas Entendeu? Não só pegar o celular Para ler coisas Que desagrada a Deus E eu garanto Com isso Vamos alcançar muitas almas E vamos Agradar o Senhor E fazer o querer dele Tá bom? E isso é o que Deus Colocou ali no meu coração Essa palavra Falou forte comigo E combateu Porque muitas das vezes Estamos fazendo as coisas Do Senhor De qualquer jeito Não é isso que ele quer Ele quer que nós despertamos Aleluia Glória a Deus Eu agradeço a meu corpo Aleluia E eu agradeço a meu corpo Eu agradeço a meu corpo Eu agradeço a meu corpo Eu agradeço a minha família